já pintou já que é isso aí que você tá fazendo oi lá gente eu tô pintando bicicleta que te interesse tinta tinta spray tinta spray é da deixa eu ver como é que tá ficando sei lá não sei cuidado com essa tesoura aí tá aqui pra mim deixa eu tirar aí pra você então gente ó mostrando aqui pra vocês o estevam colocando adesivo na bicicleta ele pintou né com um spray e agora tá colocando o adesivo a gente comprou esses adesivos aqui ó deixa eu mostrar aqui pra vocês vir aqui ó comprou esses adesivos e aí ele tá colocando os adesivos na bicicleta ó como que tá ficando ó deixa eu mostrar aqui ó depois de pintada né com a tinta spray ele tá colocando os adesivos tá ficando bem bonita a bicicleta ó que chique que tá ficando né é eu acho que aí vai ficar legal pessoal esteve já tá apressado aqui para andar na bicicleta mas eu vou mostrar para vocês os adesivos vou colocar peraí esteve só mostrar aqui rapidinho então espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo curtam e compartilhem o vídeo essa é a bicicleta do estevo pintada com tinta spray e colocamos aqui o adesivo ó o que que tá escrito aqui o que que tá escrito bike max bike max elite 600 elite 600 então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo curtam aí compartilhem o vídeo até o próximo vídeo Deus abençoe